Música Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do Cana e Cana do Chapado E eu tô aqui pra vocês pra mais um episódio do nosso querido Como Jogar Com e eu tossi junto aqui com a abertura Meu Deus, me desculpe, deixa eu tossir mais um pouquinho Beleza, agora melhorou E olha aí, o time que nós vamos utilizar aqui hoje no Como Jogar Com é o Jeju United É isso aí, vocês votaram aí, deu mais de 130 votos no Jeju United Então sensacional, é esse o time que vai estar aí pra vocês, né Vamos tentar, né, tirar leite de pedra sinceramente com esse Jeju United Mas vamos lá, a formação que eu escolhi aqui pro Jeju vai ser a 3-5-2, tá rapaziada 3-5-2 comum, sem nada demais Depois nós vamos pro elenco aí No gol, Park Jung-hyuk, aí que é o melhor goleiro, não tem o que falar, né Olha os outros aqui, também não são muito piores, mas também, né Esse goleiro é o melhor aqui, não tem o que falar Na zaga a gente vai ter aí Hong Jong-ho Que é um zagueiro, cara, olha só esse zagueiro, cara Olha que eu vi ele, falei, caramba Vou procurar comprar esse zagueiro no modo carreira aí Porque, cara, ele é muito bom, na boa mesmo Ele é um zagueiro muito bom, rapaziada A parte de zaga desse time aqui é fenomenal Junto com ele aqui, a gente vai ter na zaga central O Madashi aí, Adrian Madashi Que é um pouco lento, mas muito forte E junto com ele aqui, o Lee Jong-ho Que também é outro zagueiro, olha só, também muito bom Olha aí, rapaziada Os status dele, ele é muito forte, ele tem bastante fôlego E ele tem muita agilidade também Isso é muito bom num zagueiro, tá Esse é o nosso trio de zagueiros Na volância aqui, a gente vai utilizar um lateral esquerdo improvisado Que é o Heo Jaewon aí É isso aí, a gente vai improvisar ele aqui de volante Tá, o volante pelo lado do direito E junto com ele, o volante aí sim De função mesmo, que é o Kun Son Ryunga E os nomes são complicados aqui nesse time Na meia direita, a gente vai usar um jogador também improvisado É um MC aí, que é o Oh Seon Boom aí Um jogador que mais... Ele é mais agilidade, né, mais velocidade E também ele tem um pouco de controle de bola O controle de bola dele é bem bom E na meia esquerda, a gente vai usar também um cara improvisado Que é um MA aí, que é o Son Jin Ryung aí Esse sim, bem veloz, bem ágil É... e também naquele esquema, né Um cara que tem um controle de bola bom Ele tem um passe de bola bom É... mas só isso, pra falar a verdade, tá De meia armadora, a gente vai utilizar aí o Maranhão Ele é brasileiro, né, rapaziada Vocês sabem aí, o Maranhão joga É... e é um SA bem meia boca, assim Ele não é tão rápido, vocês podem ver pelas habilidades dele Mas ele também, é... tem quase 0 de drible Então ele vai ajudar nesse kit de drible E chegar ao gol Mas nada demais, tá De... é... atacante Que a gente vai utilizar o Pedro Júnior Que também é... padrão, cara Nada demais Ele tem... é... ele tem um pouco de agilidade Ele não cansa muito fácil Então isso é muito bom E ele tem... é... uma força boa aí Pra um centroavante E junto com ele a gente vai utilizar o Kansou E... aí... esse sim... muito veloz Esse jogador realmente é bem rápido E ele é aquele jogador pra você apelar, sabe Você toca pra ele E correr, 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 correr E tentar fazer alguma coisa Porque é complicado fazer alguma coisa com esse time Vou ser sincero pra vocês, tá Mas beleza, vamos aí pros reservas agora Que, rapaziada Não tem muita gente Vou ser sincero Eu, geralmente, aí Quando eu joguei Às vezes que eu joguei aqui com o Jeju Eu usei esse Lee Hyunjin aqui Pra botar ele de meia direita Ou meia esquerda, tá Pra... só porque ele é veloz mesmo, tá Então se um dos dois cansar Ou machucar alguma coisa Você substitui pra botar ele pra correr por aqui Porque de resto ele é bem ruim Em todo resto, né É... outro que eu utilizei aqui Foi o lateral esquerdo aqui Jangun Seok aqui Pra botar ele também no lugar de volante aqui, né Pra substituir qualquer um desses dois Também serve muito bem aí É... também improvisado, né Mas ele serve aqui nessa função de volante Muito bem E o outro que eu utilizei Foi esse aqui também O Shoi Wong Kong aí E também pra utilizar aqui na função de volante Ele também serve pra um desses dois aqui É... qualquer lugar que você botar ele aqui de volante Ele vai fazer essa função muito bem aí Apesar de ser um pouco... é... Como é que se diz? É... como é que é o nome? Agora esqueci a palavra Improvisado, isso aí Improvisado Então, os reservas, cara Né... não é... não tem nada demais Assim, nenhum jogador fala Não, ó, esse cara vai mudar o jogo No segundo tempo Não, não mesmo É mais pra... O cara cansou Bota o outro que vai fazer a mesma função que ele, tá Mas então é isso Esse é o time do Jeju Vamos aqui agora pro gameplay E vamos contar pra vocês um pouquinho Como jogar com o Jeju Então, rapaziada Olha aí o gameplay que eu botei pra vocês aí Vai ser Jeju versus Bayern de Munique Isso aí, o Jeju contra o campeão aí Da Champions League E, rapaziada Eu já vou colocar pra vocês no começo, tá De novo, é contra o CPU E é no lendário E esse jogo que vocês vão ver aí Que eu vou perder, tá Eu vou perder esse jogo Mas mesmo eu perdendo esse jogo Esse foi o melhor jogo O jogo que eu consegui melhor jogar com o Jeju, tá, rapaziada Eu joguei vários jogos aí Mas esse foi realmente o que eu consegui aproveitar melhor O Jeju É, o Jeju É muito complicado jogar Principalmente contra o time Da grandeza do Bayern, né Como vocês vão ver aí Durante o gameplay Mas vamos lá Vamos ao que interessa Que é o time, tá Primeiramente eu vou começar aqui Do inverso Que geralmente eu começo pela zaga Mas essa vez eu vou começar pelo ataque E eu vou falar Ele é horrível, tá, rapaziada É muito ruim É, por quê? Por que ele é muito ruim? Você vai falar É, mas o Jeju Se eu não falo que eles são rápidos São muito rápidos Se eu não falo que eles têm controle da bola bom Tem, tem controle da bola bom Tem quase trânsito de drible Dá pra você driblar legal Mas eles pecam na coisa que não dá pra pecar, cara Chute Não É, cara É muito difícil você fazer um gol chutando com esse time, cara É muito complicado Os lances ali É ridículo Aí teve alguns bons chutes aí Que vocês vão ver que o Neuer conseguiu defender, tá É, mas Vocês vão ver uma jogada ali na frente depois ali Vocês vão entender o que eu tô falando, tá Vocês vão entender o que eu tô falando Vocês terem noção Os caras que fizeram os gols aí do meu time Foi o zagueiro, um volante e um pênalti, né E daí também, né Pênalti qualquer um faria Mas é muito complicado Porque é isso, cara Os caras sabem correr Eles sabem driblar É, mas na hora de chutar, cara É um horror, sabe É um horror Parece que o FIFA pegou e falou assim Ó, o pessoal da Liga Da Coreia aí Não vai saber chutar, tá Eles podem correr Eles vão ser rápidos Mas eles não sabem chutar É isso que foi passado pra EA E é isso que ela botou aqui Os caras correm Os caras driblam Mas os caras não fazem Uma coisa que Pra mim é o mais importante do ataque Que é saber chutar bem, tá, rapaziada É complicado É complicado, mas é isso O que está acontecendo É isso que aconteceu aí com esse time Então o ataque ele é Cara, é pra correr, tá É pra correr E tentar cruzar na área Fazer um gol de cabeça Porque realmente Tentar você fazer a jogada Driblar todo mundo E chutar Não dá certo, cara Não dá certo O negócio é correr E tentar gol covarde Correr e tentar É... Sei lá, cara Driblar o goleiro Fazer alguma coisa assim Porque chutar realmente Não vai dar certo Beleza, rapaziada É... Agora vamos aí voltar Pro meio campo Agora o meio campo Já também faz a função dele Muito bem É... O meio campo ofensivo, né Que são os três ali O MA Que é o Maranhão Se eu não me engano O nome deles E os outros dois Que eu não vou lembrar o nome, tá Que vocês sabem Como é que é o nome de coreano Mas eles fazem a função dele Muito bem Eles são velozes E tem habilidade E conseguem levar a bola Aí pro ataque Tranquilamente, beleza É isso que eu tenho pra falar Não tenho muito mais Coisa pra falar É... Outra coisa aqui Que tá acontecendo É... Com os volantes É igual agora no caso Eles também são muito bons, cara É... Apesar de eu ter improvisado ali Vocês viram, né Improvisado um Mas eles fazem a função muito bem Porque como eu improvisei Aquele cara lá Ele deixou um pouco mais ágil, né Ficou um volante um pouco mais ágil E ajudou bastante Na hora de pegar O contra-ataque Do time adversário, né Principalmente que do Bayern, né Com o Ribeiro Com o Rob Toradores muito rápidos Isso ajudou bastante ali Nesse quesito Tá, na hora de defesa De contra-ataque Essa improvisação Dos laterais ali De volantes Ajudou bastante Esse time, né É... Vamos lá agora a parte Que realmente eu gostei Desse time, tá Que é a Zaga, cara A Zaga realmente Eu achei muito boa Não é pouca coisa não, tá Rapaziada É muito boa mesmo É um nível bem alto aí De qualidade Porque eles são muito rápidos E eles são muito fortes Tá, rapaziada Isso é fenomenal, cara Achei uma Zaga muito boa, né É óbvio que Óbvio que é sempre Dentro das proporções, né Do time De um time lá Tão grande Se não vão comparar Os zagueiros Com o Felipe Santana Com o Davi Luiz Mas pro nível do time Os zagueiros São muito bons Eles estão aí pra bater De pau a pau Com o Felipe Santana Com o Davi Luiz E pau a pau Assim, como eu falei Dentro daquele nível Que é esperado, né Óbvio que o Felipe Santana E o Davi Luiz São melhores Mas Pelo overall Que esses zagueiros Tem aí Eles não devem nada Pra esses jogadores Beleza, rapaziada E é basicamente isso aí O gameplay ainda tá correndo Mais um pouco aí Vocês vão ver Vão ter mais dois gols ainda Vocês viram que o jogo Foi pra prorrogação, né E vocês viram Caramba, né Cara, os gols que eu tomei Foi, né Tume de cabeça Três gols de cabeça Do Javi Martínez, cara Como é possível Isso tudo bem que eu fiz Esse gol aí, né Ridículo, né Conveiamos Ridículo esse gol Mas, né Porra O PC ali A CPU Começou a apelação, né Sabe que Eu sempre falo, né Quando ela toma um gol Ela vai lá e faz outro de volta E foi isso que aconteceu Nos dois gols do Javi Martínez ali Eu falhei também na zaga Na hora da cabeçada Mas Né É esquisito, né Olha só isso aí, cara Puta que pariu, velho Javi Martínez Tá jogando de centroavante, velho É complicado É complicado Mas é isso aí, tá Rapaziada Eu espero aí que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Como jogar com o Jeju UFC, tá Aquilo que eu falei É um time que A zaga dele é muito boa Mas o meio e o ataque São normais O ataque realmente é bem ruim Porque ele não sabe chutar Mas De resto Eles fazem a função deles muito bem Tá, rapaziada Mas então Por hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Por favor, não esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito Marodos aqui Para me ajudar na divulgação do vídeo E também não esqueçam De deixar nos comentários aí O próximo time que vocês querem ver aqui No Como Jogar Com Beleza Então era isso Um abraço para todo mundo E até mais Um abraço para todos nós Um abraço para todos nós E aí